Pessoal, boa tarde a todos vocês, obrigado pela sua companhia e vamos para outros tempos em Novo Mundo, onde mulher nenhuma chega aos pés dela, Joaquim López. Sem dúvida nenhuma, porque quando o assunto é sujeira, ninguém se iguala à Germana. Agora, para uma atriz tão brita como a Viviane Pasmanta, né, ela se transforma naquela mulher que não valoriza um sabonete, é para você seguir um verdadeiro tutorial da feiura. Com certeza, e Sofia Abramo foi conferir de perto esse passo a passo. Ó, começou seu video show, hein? Yes. Oi, Vivi. Vídeo show invadindo o Novo Mundo. Bem-vindo, video show. Você sabe que video show te ama, né? Ama a Germana. Desceu todo mundo! Agora eu te proponho o seguinte, passo a passo, tutorial de feiura se transformando em Germana. Topa? Topo? Facinho. Daqui a umas três horas, tá todo mundo feio aqui. Eu vou lançar um desafio para o video show. Dá para botar um cronômetro aí? Boa. Quando a gente foi criar a Germana, assim, no primeiro ensaio eu tive um ensaio e falei assim, ela é descendente de Índia. Não existia ainda o povo brasileiro, era um índio. Então eu falei assim, então tá, então ela é uma mistura de índio com alemão. Com alemão. Aí até, né, como tem essa coisa dos índios que foram catequizados, aí num ensaio, depois eu falei assim, ah, eu vou querer um colar de cruz. Aham. Aí eu botei e tal, o Vinícius falou, não, isso embeleza. Ficou pesado, é. E aí ele teve a ideia de criar uma cicatriz que ela foi queimada. Parece um X, muito mal escrito. É cruz! Analfabeto espiritual! Lili totalmente demais, rica, acerdeira, fina, bonita. A Lili, eu tentei pegar uma coisa mais aristocrata dela, sabe? A herdeira. Ela era quase, e muito filme de rainha. E a Germana é uma coisinha assim, educação, né? DJ, não gostou? Cai fora! Não gostou? Vai embora! Você se despiu completamente de vaidade e você não tá ligando muito pra isso, né, Vivi? Nessa energia aqui da Germana, é de muita liberdade. Sim, você se concentra mais em outras coisas. Totalmente em outras coisas. Eu acabo, assim, hoje, por exemplo, quando eu tenho que me arrumar pra ir a algum lugar, me dá uma preguiça essa coisa de pensar em se arrumar. Mas a Germana, ela tem essa coisa de se desconstruir, de não ser muito vaidosa, mas ela tem a última, gente, maravilhosa. Germana casada com o Licorbo. Germana já se engraçou pra cima. De todos, né? De todos, né? Vamos dizer assim. Ela não enxerga o que os outros enxergam dela, ela não sabe que ela é fedida. É sem emoção mesmo, assim. Algum problema? Então, pra entrar no clima, eu vou colocar uma peruca. É que é o dente? Ah. É o canino. É o canino que é preto. Preço, sim. Não é que a Kari tava de leve. Vivi, tem muita gente que não sabe que você sabia? Aham. Isso não é maravilhoso? Genial. Promete a gente já deu. Promete a gente já deu. Aí você tem que selar com a língua. Tem gosto? Tem gosto. Aí agora pode já botar a prótese. Aí aperta ela. Isso. Mas a tua tá bem proeminente, hein? Não tá? Tá. Eu tô parecendo um homem nas cabeças. Dentes, pronto. Você não tá gatinha, amor? Eu tô linda. Você tá feliz. Olha isso. Será que o Caio Caso tá gravando hoje? E ela dá beijo na boca de língua. Ah, é? Só quero falar isso pra você. Dô. Teve uma cena que a gente se beijava e tal. E eu falei, vai, vamos fazer de verdade? Bem nojento. A germana não é só essa coisinha bonitinha. Ela é muito... Ela é uma discussão. Ela é uma discussão, ela tem um olho. E é muito básica. Então, se tem um negócio, assim, que não tá gostando, não tá gostando. Se não tá bom, se queixa o rei que a culpa é dele. Mal dá tempo dos bichinhos crescerem antes de ser abatido, que ele come tudo quanto é frango. Agora vem a sujeira. Ah, agora vem a sujeira. Ih, meu Deus, eu já errei, né? Não, vai até fundo. Depois você pode passar a mão e dar uma espalhada. Você ficou com receio, assim, de... Ah, não vou me sentir bonita, alguma coisa assim? Ou não? Não. Geralmente, quando você grava uma novela e tá, sei lá, tá calor, você sua, você não pode suar. Então, você tá sempre preocupado que a maquiagem vai borrar, que o rinho vai borrar. Dá uma preocupada, né? Você tá... É uma preocupação a mais. Agora? Fora teu peso, né? Você tem que tá bem. E isso na Germana é muito bom, porque, assim, tô só na Germana, entendeu? Não sei como é que tá o cabelo, quando ele sai, 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 quando o pior, o melhor. Fora. Tem alguns personagens, assim, que eu pergunto assim, na minha experiência, que eles são construídos um pouco de fora pra dentro. Aham. Tem uns que de dentro pra fora. Sim. E é muito bom quando vem, né? Tem uma coisa junto, assim. Mas eu lembro, por exemplo, Mulheres de Areia, que foi a minha segunda novela, foi muito o figurino que me trouxe a personagem. Tinha até um tamanho, porque por acaso ele tinha um negocinho que dava um andar, entendeu? Antes de fazer na mão a sujeira, a gente vai colocar a lente. Colocar a lente. Porque é um olho de cada cor, veio David Bowie. Daria essa coisa também das duas etnias dela, né? Não. Abre bem. Abre bem. Tô vendo o mundo sob outra ótica. Vamos fazer o cabelo. Eu pensei que o artista não trabalhasse, ficasse só no bem bom. Sérgio Malheiros, será que você vai gostar de mim? Olha, tem que ter muito amor, hein? Tem que ter muito amor. Olha... Esse pozinho é pra quê? É pra segurar mais o desgrenhado. Como é que estamos hoje o tempo aí? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais feio do que eu? A última vez que vocês vieram aqui quebrar a taberna toda, foi a maior confusão. Gente, eu tô péssima de desgrenhado, fiquei com vergonha, constrangida. Rede Globo nunca mais vai me dar um emprego, Vivi. Olá, tudo bom? Olá. Olá. Tudo bem? Lembra daquela gatinha que apresentava um video show? Entendi agora. Então, embarangou. Eu vim pedir o emprego. No meio da novela surgiu o filho do Nicurbo. Achei que você fosse a filha da Germana. Não, não. A Germana é bonita, gente. Isso aqui não é. Tá delegrindo a sua beleza pura. Uma brima distante? Pode ser. Gostei dessa coisa. Quero ser repórter do video show. Meu Deus. Germana é repórter? Pronto, lançado o desafio. Eu venho aqui gravar de Germana. Vivi vai pra lá, pra bancada. Conta a Viana com o Joca. Vou fazer matérias, tá? Vídeo show lançado o desafio. Vivi me devolta o meu goleiro. Claro que que foi. Não, não. É meu. É meu. Eu quero. Eu quero agora pra mim. Eu quero. Que maravilhoso. Que maravilha isso. Muito bom.